Nesse vídeo que veio direto do meu podcast Game Audio Drops, eu vou falar pra você se os efeitos sonoros da franquia, né, do Streets of Rage 4 estão compatíveis com os jogos clássicos da série. Não esquece, se você quer receber muita informação sobre áudio pra games, dá seu like aqui e comenta aqui embaixo sobre o que você achou dos efeitos sonoros do Streets of Rage 4. Lembrando que nós também temos um podcast completo de mais de uma hora falando sobre as trilhas sonoras, o link tá aqui na descrição, aqui embaixo. Não se esqueça que você se inscrever, vai receber muito material sobre áudio pra games e não esquece de me catucar lá no Instagram, beleza? Vamos pro vídeo. Falando dos efeitos sonoros nesse caso, eu acho que foi muito acertada a linha que ele pegou, porque visualmente é um jogo atual. Então ficaria meio sem caminho você pegar e fazer os efeitos sonoros lá, colocando o Beat Crush, que é basicamente um efeito pra deixar o som mais parecido com os consoles antigos e tal. Então vamos pro jogo, ó. A decisão de manter, a cada vez que eles soltam um golpe especial, eles mantiveram apenas uma voz, não fizeram vários gritos diferentes ou várias variações desse grito. Eu acho que isso foi uma decisão talvez baseada em trazer aquela coisa de como era antigamente, porque era um grito só, então isso ficava na sua cabeça e tal. Eu faria diferente? Provavelmente no Streets of Rage não, eu não teria essa coragem de fazer diferente nesse caso. Eu acho que isso tudo é conversado de uma forma tão abrangente, no sentido de que tem tanta gente decidindo, cara, que eu acho que o Sound Designer em si, no fundo, no fundo, ele dá uma opinião que deve ser ouvida, mas ele não decide. Ele é só um executor da parada. Eu acho, eu acho que talvez pudessem ter feito variações do grito, mas variações quase não perceptíveis. É diferente, mas não é, sabe? E faz diferença, faz diferença. E eu acho que é super icônico esse som aqui de pegar comida. Tanto o som de quebrar o item, de quebrar o item. Eu ia falar aí do quebrar o item. Que é um som que não tem nada a ver, que é um som meio de estilhaço de... Não, não, o de quebrar, é um som meio de estilhaço de vidro, e você tá batendo num negócio de metal, sabe? Não tem nada a ver, mas é um som super... É nada a ver, mas ficou tudo a ver no final, né? Porque a gente ficou tão com isso, tanto na cabeça. Não, é porque tem a ver com o antigo, né? E aí você dá uma olhada aqui, você vê que... É um... E o som de pegar, né? É um som também sintético, né? Um som diferente pra cada coisa, se é de comer é de um jeito, se é um item é de outro jeito. Não, e esse também é praticamente igual o antigo, o de pegar dinheiro. É, exatamente. Os impactos também seguem muito a linha dos sons antigos. Pra mim ficou claro que eles refizeram esses efeitos sonoros, mas que ele quis totalmente seguir essa linha pra fazer, pra respeitar o... Eu não tenho, eu não tenho... Eu acho, eu não tenho... Stop it. Get some help. Eu tenho as minhas dúvidas se os sons originais não estão aí como layer. Provavelmente, pode sim. A gente não sabe exatamente, porque nós falamos muito de música, 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 música no Streets of Age, e pouco se fala dos efeitos sonoros, e pouco se falou dos efeitos sonoros. Não, não vi ninguém falando de efeitos sonoros, não vi nenhuma entrevista sobre os efeitos sonoros. Eu adoraria ter visto. Eu também. Mas eles fizeram aqui o básico, essa é a verdade. Tem algum sonzinho de ambiência aqui ou ali, mas os efeitos sonoros são mais pra mostrar, pra poder marcar o que tá acontecendo, e eles totalmente trazem aquele feeling dos antigos. Inclusive, até o grito que ele dá, o que ele fala, é propositalmente até muito rápido pra gente entender o que ele tá falando ali. Os efeitos sonoros, a sensação que eu tenho, principalmente esses de bater, ele tem muito a função de feel good. Feel good, de sentir, de ter uma sensação boa no... Até o de quebrar coisa, né? É uma sensação quase que se você sentir bem que você quebrou ali uma caixa. E tem muito a ver, não só o jogo, mas com os filmes, né? Dos anos... Warriors. Porque isso não é som de soco, né? Quem dá um soco não tem som. Não é som de soco, nem lugar nenhum do mundo, né? Mas você cria, né? Não usar passo em nenhum momento, né? Que é uma coisa que é super comum em alguns jogos mais recentes também. Enfim, falando de efeitos sonoros, no geral, gostei. Você curtiu também, Maurício? Eu gostei. Gostei sim. Eu acho que... É decisão, né? Não adianta. É decisão. Mas, por exemplo, me incomoda um pouco não ter passo, por exemplo. Eu acho que ia dar uma sensação gostosa de... O som de movimentação da roupa, sabe? Do passo. Da menina que tá com a bota. Ia ter um som de passo diferente do cara que tá com o tênis. Você viu o que eu tô querendo dizer? Tem um refinamento aí que eu acho que faltou, mas... Isso não é uma crítica, não, tá? Por favor. Eu odeio ficar criticando os outros sem saber qual é o processo criativo dos outros. É, exatamente. Porque muitas vezes a gente não tem muita liberdade criativa em muitos casos. Ainda mais nesse, né? É, ainda mais nesse, que é um jogo que é super esperado. Com certeza não foi o sound designer que decidiu isso tudo. Se fosse eu fazendo com total liberdade de criação, talvez tivesse colocado passos mais... Bem lá embaixo mesmo. Mas só pra dar essa sensação de peso, sabe? É, adicionalmente eu colocaria um pouco de sushi também, né? Nos golpes. Isso faria uma boa diferença também no feel, né? Do jogo. Mas em geral eu gostei bastante. Em geral eu não tenho o que reclamar. Eu acho que se tiver que falar alguma coisa, é coisas que eu acho que talvez faltem. Que não significa que sejam ruins, né? Só significa que por alguma decisão interna foi feito do jeito que foi. Com certeza não foi o budget. Bom, esse foi mais um vídeo aqui da Game Out Academy. Não esquece. Se você quiser realmente receber o nosso conteúdo, dá seu like. Comenta, vê se a gente tá indo pro caminho certo, caminho errado. Se não gostou também, dá o dislike, mas explica também pra gente poder melhorar. Esse foi mais um vídeo. Então aqui, ó, de nominação nova. Novos ares do nosso canal do YouTube. A gente se vê no próximo. Um abraço.